E aí galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham gostado dos nossos vídeos, tá? Compartilhem, se inscrevam, divulguem para os amigos que cada vez mais terá mais conteúdo sobre o Max, sobre suplementos, sobre dieta, sobre treinamento e tudo mais. No vídeo de hoje eu vou falar da dieta do Max, o que a gente fez na dieta dele, o que a gente mudou, o que a gente acrescentou, fora a suplementação que a gente falou nos vídeos passados e essa dieta vai ser muito importante para vocês. Segue o Max lá no canal deles, o canal dele, que ele é ciclista e tudo mais. Vai servir para você, ciclista, que está fora de forma, que vai voltar a pedalar, que é uma revigorada, não sabe o que comer, não sabe o que combinar. Então nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que a gente fez na dieta dele que vai servir mais ou menos para você. Como eu sempre falo, dieta não é receita de bolo. O que serve para ele não serve para mim e não vai servir para você 100%. Mas pelo menos você já vai ter uma noção, já vai ter uma base, você não consegue passar por uma nutri, uma nutrição esportiva, então você já vai ter uma boa noção daí. Beleza, Max? Com certeza. E aí, como é que está? O que você está fazendo? Você está conseguindo comer? Como é que é? Fala, galera. É básico do treinamento que eu fui passando para o Thiago, então eu fui fazendo esses exercícios um dia sim, um dia não, na academia, mantendo a dieta balanceada, a alimentação de 3 em 3 horas. Lembrando aquele vídeo passado meu que eu passei mal, vocês devem lembrar, que eu comi totalmente errado, eu tive uma falta de glicemia no meu corpo, e aí quase desmaiei, literalmente. E hoje estou me sentindo melhor já, já tenho uma melhora significativa de energia, uma melhora significativa no corpo. Não é uma mudança horror, lógico que não tem duas semanas que eu comecei o processo. Mas já está desinchando, já está perdendo bastante dinheiro. Já é alguma coisa. Aqui vocês vão ver agora, eu vou tirar aqui a camisa. Então, olha só. Aqui é eu. Então, eu vou falar primeiro da composição corporal do Max, como é que ele está, e aí eu vou falar o que me falou da dieta que ele comia, e o que eu mudei para ele, o que ele está comendo hoje, entendeu? A gordura do Max é concentrada aqui na parte do peitoral e no abdômen dele. Deixa eu um pouquinho mais para a galera ver aí, no abdômen dele. Aqui é a concentração maior de gordura dele. Quando eu fiz a anamnese dele, com a avaliação física, deu 18% de gordura. Me surpreendeu, eu achava que era muito mais. Então, ele não tem tanta gordura no braço, como ele é um ex-ciclista quase profissional. Então, ele contém muita musculatura ainda, a parte da perna dele é muito forte. Vira aí de costa para a galera ver. E tem um pouco de gordura aqui nos flancos, como 90% da galera, 99% da galera que está gordinha, acumula aqui. Beleza? Pode virar. E aí, o que ele me falou que ele comia? Ele comia 5 fatias de pão de café da manhã, com manteiga, café com leite. Ficava 4, 5 horas sem comer. O almoço dele era um parmegiana, com arroz, batata frita, a porra toda. Ficava mais um tempão sem comer também. 4, 5, 6 horas sem comer, por causa do trabalho dele, da loja dele virtual. E aí, descia no bar, comia um outro parmegiana, um hambúrguer. Ou seja, sendo bem sincero, de toda a anamnese que eu fiz sobre a alimentação do meu paciente, o que eu ia montar, a dele foi a primeira que simplesmente eu não anotei, só escrevi merda. Porque estava todo errado, não tinha nem o que, ah, nossa, tem isso certo. Não, estava 100% errado. E isso deve acontecer com vocês também, o trabalho de vocês, estresse, bater meta, enfim. E aí você deixa a sua alimentação de lado, esquece de tudo. O que eu fiz com o Max? E aí eu vou explicar aqui para vocês tentarem fazer algo parecido. No café da manhã do Max, eu pedi para ele primeiro ter um horário. Horário para acordar, horário para dormir, porque aí sim eu consigo fracionar essa alimentação dele. Então o café da manhã dele eu diminui para duas faixas de pães integrais, tá? Com queijo cottage, que tem baixa gordura. Um requeijão light, que é o que ele está conseguindo comprar agora. Que já vai ajudar. Que é um pouco de proteína, gordura boa. Te mandei tirar o leite para só tomar café. Porra, é certo tirar o leite ou não? Na minha concepção, no que eu gosto de fazer, no eu, Thiago, para manter meu físico também. Eu tiro o leite para manter uma quantidade de gordura baixa, tá? Ele só está tomando café e o café também já é um acelerador metabólico natural. Já vai deixar o metabolismo dele mais acelerado durante o dia, beleza? E aí eu coloquei duas horas e meia, três horas depois para ele almoçar. O que eu coloquei no almoço dele? Eu falei para ele medir a quantidade de carboidrato dele, que aí eu passei o arroz integral, que é algo mais básico. Cinco colheres de sopa, corresponde a 100 gramas do arroz. Escolher uma proteína, 200, 250 gramas. Como é que você escolhe a proteína? Se você não sabe pesar, vai pelo tamanho da sua mão. Dois bifes, pelo tamanho da sua mão, já vai dar... Cada bife do tamanho da sua mão dá em média 100, 125 gramas de proteína. Então eu falei isso para ele. Dois filés de frango, dois bifes, alguma coisa assim do tipo. Uma lata de atum, que aí já tem uma dosagem significativa de proteína. Salada à vontade, legumes à vontade. Ele não tem muita tendência a comer legumes, né? Você não tem muito costume. Mas eu estou tentando agregar isso aí, exatamente porque ele vai ter alguns déficits nutricionais agora. E aí depois a gente vai fazer até um vídeo sobre multivitamina, que é muito importante na dieta. Mas isso é mais para frente, tá? Lanche da tarde. Não, já foram duas. Lanche da tarde. Falei para ele fazer a divisão também. Comer quase a mesma coisa do almoço. Do café da manhã. Ah, lembrando uma coisa que eu não falei no almoço, que eu esqueci. Por que eu falei um carboidrato só? Todo mundo que não faz dieta consome muito carboidrato no prato. O que isso faz? O que é carboidrato? Arroz, batata, macarrão, milho, enfim. Se você vai no self-serve da vida, você vai olhar para o prato de qualquer pessoa. Tem ali arroz, tem batata frita, tem batata assada, tem macarrão, tem nhoque, tem lasanha, tem a porra toda. O que isso faz no corpo? Dá pico de insulina. Insulina vai, solta todo o açúcar no sangue. E 90% das pessoas, depois de acabar de almoçar, senta na sua mesa de escritório. Não tem gasto energético. Aquilo acumula no sangue. Aquilo açúcar no sangue acumula. Não tem o que fazer. Ele está lá parado. Você não está tipo um carro. Você encheu de gasolina, não saiu, vai ficar lá acumulado. O que que faz? Virar isso que aconteceu no Max. Você acumula de gordura abdominal. Fora aquele sono que vocês têm lá. Depois que você comer, fica lá morrendo para trabalhar. Não rende direito, entendeu? Também tem a ver com o excesso de carboidrato dentro do corpo. Então por isso que eu balancei e coloquei pouquinho. Porque o Max trabalha sentado, trabalha em casa. Daí dá duas horas, duas horas e meia. Já vai comer de novo um pouquinho ali. E aí o lanche da tarde dele consistiu também em uma fatinha e meia de pão integral. Com flé de frango. Aí eu falei para ele fazer um sanduíche com flé de frango. Um presunto magro. Alguma coisa para também agregar uma proteína. E aí antes do treinamento dele, geralmente você está jantando já, né? Sim. Ele faz a mesma coisa do almoço. A janta dele com 100 gramas de carboidrato. Com 200 gramas de proteína. O mesmo esquema que eu passei. Que também vai servir mais ou menos de base aí para vocês. Isso vai diminuir a quantidade de caloria dele. Essa dieta calórica dele tem base de 1.800, 2.000 calorias. Que para ele estar bom, ele deveria estar consumindo 3,5. 3 excessos calóricos. Por isso que aqui ficou todo o acúmulo de gordura. Treinou. Acabou o treino. Vai para casa. Tomou a glutamina dele com suco. E aí ele come mais uma proteínazinha com uma salada. E acabou. É isso. Essa é a dieta que eu fiz agora. Que eu estou fazendo para o Max. Para ele reduzir a quantidade de gordura corporal dele. Se reeducar alimentarmente. Como a maioria de vocês também não deve saber comer. E acaba fazendo toda essa besteira. E eu estou passando o carboidrato para ele à noite. Que é o pré-treino dele. Exatamente porque ele vai se... Vai ter gasto. Vai fazer energia. Vai gastar energia. Ele precisa de energia para fazer o treinamento. Como vocês viram no vídeo dele lá. Ele morrendo. Porque ele não comeu direito. Não tinha carboidrato. Não tinha porra nenhuma dentro do corpo dele. Então aí a gente conseguiu fazer isso certinho. Para que ele renda no treinamento. Faça o gasto de gordura que eu quero dele. Mas não passe mal. Beleza? Então é mais ou menos isso. A dieta dele. É uma dieta bem básica. Espero que vocês consigam tirar uma base disso. Ficar com dúvida. Manda comentário aí. A gente responde para vocês. Entre nas nossas páginas lá também. Que a gente responde 100% para vocês aí. Espero que eu tenha ajudado. Tá bom? Esse é o processo de emagrecimento dele. De transformação. Galera acompanha. Que vai ficar muito legal. Essa série nossa aí. Tem novidade para a semana que vem. Vocês aguardem aí. Uma novidade bem bacana. Principalmente para o público feminino. Tá bom? Valeu galera. Quer falar mais alguma coisa Max? Não acredito que está bem explicado para a galera. E só queria agradecer pela oportunidade aqui. E que a gente possa aí mostrar para o pessoal que está interessado em melhorar a sua saúde e condicionamento físico. Acompanhar aqui o canal. Deixar aí a sua dúvida ou o comentário, o feedback também é muito bem-vindo. E para quem não é inscrito no meu canal, deixo o convite também aqui no canal. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. E aí, qualquer coisa também. Para quem está no canal dele, também se inscreve no meu. Porque ele já é famoso na net. Eu estou começando. Serão muito bem-vindos os nossos canais aqui. Então, qualquer coisa, vamos estar aqui à disposição para vocês. Desde já, meu muito obrigado por terem assistido o vídeo. E Tiago, suas considerações finais. Pô, galera, isso aí. Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente está fazendo. A gente está fazendo realmente para ajudar vocês que não têm condições, que não sabem. Eu sempre quis usar o meu conhecimento, não só com meus alunos e meus clientes daqui. Pegar uma galera maior. Através do YouTube a gente consegue pegar o Brasil inteiro. Quem sabe até outros brasileiros que moram fora do país. E ajudar vocês a chegarem no seu objetivo. Então, curte a gente lá. Dá essa força. Porque a gente tem muita coisa, tem muito conteúdo para passar para ajudar vocês ainda. Beleza? Valeu. Um abraço.